Tá aí galera, congestionamento, avenido do contorno, barginha, o único jeito de sair foto do congestionamento é esse aqui ó, entrar pra direito, fazer o percurso por dentro da cidade, beleza? Tá olhando pra vocês verem lá, pra lá você pega o contorno, lotado de carro, aqui a gente joga pra direito, vamos pegar a avenida debaixo do shopping, olha pra vocês verem, o único jeito de fugir do congestionamento é esse ó, o congestionamento lá pode ser algum incidente, blitz, alguma coisa, olha lá pra vocês verem ó, o tanto de carro, tá vendo? Fechou tudo, tampou tudo, então o jeito de sair é esse aqui galera, que eu tô te mostrando pra vocês no vídeo, ó, a gente toca pra cá, vai tocando sentido ao shopping, o lado de cá também é muito movimentado, mas pelo menos não tem tanto condicionamento, de lá tem um pouco a avenida do shopping, como é que é movimentado, debaixo do shopping. Tão de bar, ó, pra vocês verem. Beleza? Então é isso aí galera, eu vou tá desligando por aqui, foi só pra vocês terem ideia aí, quando tiver questionamento na entrada da cidade, vocês fazem isso, beleza? Aqui ó, vou tocar por baixo aqui ó, vou desligar aqui, que vai ficar ruim pra dirigir segurando, valeu! Lembrar de alguma coisa eu deixei aí na descrição aí, um abraço!